Uma excelente quarta-feira para você na Presente de Deus. A gente está continuando aqui o nosso estudo sobre a missão em favor dos poderosos, em favor daqueles que têm muitas riquezas ou que têm muita influência. E olha só, o capítulo 19 de Mateus e o capítulo 19 de Lucas apresentam histórias distintas, mas de duas pessoas com muitas posses que tiveram encontro com Jesus, mas infelizmente o resultado delas não foi o mesmo. Olha só, em Mateus capítulo 19, a gente vai encontrar um camarada que não tem nome. A Bíblia simplesmente apresenta ele como o jovem rico. E ele chega e pergunta para Jesus, né? Mestre, que farei eu de bom para ter a vida eterna, para alcançar a vida eterna? Só nessa pergunta aqui a gente já poderia passar muito tempo, mas Jesus se refere aqui e ele aponta para que o jovem rico observasse algumas questões de comportamento, algumas questões de obediente. Aponta para a lei. Algo que o jovem rico, de maneira orgulhosa, fala assim, olha mestre, eu tenho feito isso desde pequeno. E aí Jesus, ali no versículo 21, diz assim, se quiseres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas olha a reação dele, verso 22, tendo porém o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Algumas pessoas ao longo da história interpretaram esse texto como que o cristão devesse ter um voto de pobreza. Não pode ter nada, não pode isso, não pode aquilo. Mas ao analisarmos esse contexto e essa história aqui, nós simplesmente conseguimos enxergar que aquele jovem, ele tinha um problema muito sério com o primeiro mandamento. Ele tinha um outro Deus, acima do único Deus verdadeiro. Ele tinha o dinheiro. Jesus olhou para aquele jovem e falou assim, olha, você quer ser perfeito? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Para aquele jovem, as riquezas representavam uma fonte de conforto, uma fonte de segurança, mas principalmente um objeto de adoração. O valor daquele jovem estava ligado com suas possas. E não é por ironia que a gente não conhece ele pelo nome, a gente conhece ele simplesmente como o jovem rico. Uma triste história de alguém que preferiu as possas, preferiu as riquezas, ao invés de seguir uma vida ao lado de Jesus. Isso é contrastado com a história de Lucas Xenove, não dá tempo de ler tudo, mas Lucas Xenove vai falar a história de Zaqueu, um outro camarada muito rico. Mas quando teve um encontro com Jesus, quando Jesus entrou na sua casa, ele falou assim, não, eu vou pegar o que eu tenho aqui, eu vou dar aos pobres, se eu roubei de alguém, eu vou devolver até quatro vezes mais, eu vou fazer mudanças na minha vida. Zaqueu, ao encontrar Jesus, percebeu que as riquezas nunca dariam para ele aquilo que ele mais precisava. As riquezas não dariam a paz que ele precisava e poderia ter ao lado de Cristo. É triste encontrarmos pessoas que talvez confiem demais nas riquezas. É triste. Mas a nossa influência sobre elas deve ser uma influência positiva, de mostrar, olha, o que Cristo fez na minha vida é fantástico, e ele pode fazer na sua vida também. Não há nada de errado em ter dinheiro, desde que tenha sido adquirido de maneira honesta e seja aplicado de maneira responsável. Mas todas as pessoas precisam entender que Jesus vem em primeiro lugar. Nós não podemos adorar a Deus e também adorar o dinheiro. Não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro. Nós podemos apenas ter um dono no nosso coração, e esse dono tem que ser Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo dia. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos deixa este alerta. E o Senhor deixa este alerta porque nos ama. Queremos te obedecer, queremos fazer a tua vontade, e não queremos, Pai, que nada substitua o nosso amor, o nosso respeito pela tua causa. Nos abençoa hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.